Música Manso e suave, Jesus convidando Te ama por ti e por mim Eis que ele aporta, te espera velando Vela por ti e por mim Vem já, vem já Alma cansada, vem já Manso e suave, Jesus convidando Chama o pecador, vem Os que esperamos, Jesus convidando Convida-te sim a mim Oh, não desprezes, me segue Está dando, sim, dando a ti Dando a mim Vem já Vem já Vem já Alma cansada Vem já Manso e suave, Jesus convidando Chama o pecador, vem Correm os dias As horas Se passam Passam Por ti E por mim E por mim Trances e morte E por mim Os que nos esperam Vem nos esperam Vem tanto a ti Quanto a mim Vem já Vem já Vem já Oh, amsto Sim,ец Obrigado Vem agora Vem Nou Por mim Imel Pier Trude Vem E Jesus Nós Esperamos Obrigado.